Volta para o Brasil, dia 24, não é isso? E eu queria chamar ela aqui na frente. Eu queria que você viesse aqui e falasse alguma coisa para nós. Porque você é muito importante para nós, Mãe Dilsa. Eu sei que foram apenas um ano e meio com a gente aqui. Mas contou muito. Contou demais. E eu queria que você viesse aqui que nós vamos orar por você também. Amém? E todos nós somos gratos pela vida da nossa Mãe Dilsa. Muito ela nos ajudou em tudo que eu precisei, o que a igreja precisou. Sempre eu pude contar com o seu apoio. Está indo embora, mas vai ficar no nosso coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus vai trazer você de volta. Amém. Pode colocar isso no seu coração. Amém. Deus vai te trazer de volta. Amém. Não terminou ainda. O que você vai fazer aqui? Deus está te levando. Porque eu creio que é a vontade de Deus. Eu pedi muita confirmação a Deus. Mas? Pedir Deus para quebrantar. Eu não sei. Eu estou indo. Nem eu mesmo não sei. Porque há 20 dias atrás eu não estava disposta a ir. Depois eu pedi a Deus a orientação. Eu tenho família. Eu tenho minhas coisas que eu conquistei. Aí eu pedi a Deus para que se fosse para o meu bem ele me nevasse. Se não fosse ele. Se fosse meu bem eu ficasse. Se não fosse ele me nevasse. Aí veio na minha cabeça e sempre eu peço essas coisas a Deus. A primeira pessoa que eu peço a orientação é a Deus. Se eu estou indo agora de uma hora para outra. É Deus que quer. Em primeiro lugar eu botei Deus em frente de tudo. Em todo momento. Se for devoltar. Amém. Eu estou falando isso de mãe Deus. Porque a Sérgio estava orando. Eu estava escrevendo os cartões de Natal. E eu estava orando. Porque eu falei. Jesus, a tua sérgio está indo embora. E meu coração falou muito forte. Ela vai por algum tempo. Mas eu atrevo. Eu falei. Mas eu atrevo. Faz um ano de eu sair da casa da Renata. Eu vou renovar o meu visto. Que eu não sei. Falei para o Marcel ontem que eu fui lá despedir deles também. Eu falei assim. Eu vou renovar o meu visto. Porque qualquer coisa eu volto. Porque aqui foi um país que vai me deixar lembrança. Então, mãe Deus. Isso que eu queria falar para você. Deixar bem claro. Você está indo. Mas o Senhor vai te dar oportunidade de voltar novamente. Porque algo ainda ele tem para fazer. Amém. Eu conquistei não só meus materiais, como a minha libertação de alma. Amém. Eu conquistei um conhecimento muito grande. Isso aqui foi uma escola que professor nenhum ia me dar. O conhecimento que eu tenho hoje em dia. Amém. Ninguém, ninguém ia me dar o conhecimento que eu tenho hoje em dia. Então, para mim, foi assim, muita benção, muita benção. Eu sempre digo, esse país é um país muito abençoado. Igual a senhora fala, é um país muito abençoado. A pessoa que bota o pé nesse país, que ele volta sem benção nenhuma, é que ele não quis. É porque ele não quis. A partir do momento que Deus põe ele no avião, ou seja, lá por onde ele passar, e ele botou o pé nesse país, ele tem porta aberta. Amém. Só se ele mesmo procurar o meio de expandir a coisa. Mas eu mesma, eu me sinto assim, uma pessoa super abençoada, super agradecida. Agradeço a Deus todo o segundo na minha vida. Pela minha libertação ideal, pela libertação da minha filha, do meu sobrinho, por muita coisa mesmo, sabe? Valeu a pena, eu paguei o preço, fiz jejum, fiz oração, fiz tudo. Valeu a pena porque não tem dinheiro que paga. Amém. Glória a Deus por isso, viu, Mãe Jesus? Nós somos gratos pela sua pessoa. Quando voltar, se não tiver nenhum lugar para você ficar, liga para mim. Eu dou um projeito. Obrigada. A gente ajuda. Vinte dias atrás eu não ia. Vinte dias atrás eu não ia. Eu pedi a Deus, Deus, ó, de cima da minha cabeça. Eu não gosto de ficar assim, que eu fico nervosa, se eu ficar indecisa em alguma coisa, fundindo a minha cabeça. Aí, minha patroa foi para o Brasil, eu fiquei com as crianças, quando ela voltou, ela me perguntou, e daí, você vai ou vai ficar? Porque até ela ir para o Brasil, viver em casa, arrumar a escola para as crianças, e 15 dias atrás, eu falei com ela, eu não vou com você. Você pode procurar me olhar para você no Brasil, porque eu não vou. Eu vou ficar. Aí, ela falou assim, eu não vou te forçar a você ir, sua vida tem viva a vida, se você quiser ir, você é super bem-vinda. Mas, se você quiser ficar, eu vou respeitar a sua opinião. É tanto que a mãe dela ligou para mim e falou assim, o que fez você ir, querer ir voltar? E, assim, eu não tenho resposta para a senhora, eu não sei. Eu não sei porque eu estou voltando, mas eu estou voltando. E Deus proverá. Eu faço igual o profeta, assim, ela lê um trecho na Bíblia e falou, Deus, 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 Senhor, bendito, saia na vaga do nome do Senhor. Amém. A Lisa também está indo, mas a Lisa, com certeza, volta daqui 30 dias. Eu queria que você venha aqui na frente, nós queremos orar por vocês que estão, né, regressando para o Brasil, seja por algum tempo. Eu acho que as duas vão por algum tempo, só que a Lisa, eu sei a data que volta. A mãe diz, eu não sei, mas o meu coração, viu, mãe, a Lisa, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu não vou precisar ir para o Brasil, você vai me ficar. A não ser que... Eu recebo, sabe, eu recebo, porque aqui é um lugar que eu gosto muito, sabe? Eu não sei, eu estou indo. Mas Deus sabe, está tudo dentro do plano de Deus. Está tudo dentro do plano de Deus. Está dentro do plano de Deus, amém. Eu entrei para Deus, assim, dissime, dissime minha vida, porque eu não estou dando conta. Amém. Irmãos, vamos levantar neste momento, eu gostaria que você estende essas suas mãos em direção às servas do Senhor, a irmã Edilza, também, né, a Lisa, que está indo para o Brasil, né, por mês, para que Deus, esse período que elas vão ficar lá, vão estar lá com as famílias, o Senhor possa estar abençoando. Eu creio que vai ser uma grande alegria para a família da irmã Edilza, a sua filha, e também para a Lisa ir para o Brasil, que ela gosta do Brasil, se divertir um pouquinho lá, né? Mas se divertir, ó menina, se divertir dentro do plano de Deus. Amém. E aí ela volta e puxa a olhada dela de novo. Amém. Vamos se ver as suas mãos assim. Pai poderoso, aqui está, Senhor, as tuas filhas, Senhor, a irmã Edilza, Senhor, também está a Lisa, que estão, Senhor, regressando para o Brasil, Senhor, neste mês. Pai, queremos te dar graça por essas vidas, Senhor, porque são tuas filhas, são tuas servas, Senhor. Pai, são pessoas, Senhor, dispostas, Senhor, a trabalhar na tua obra, a fazer algo mais para ti, a fazer a diferença neste país, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, desde já, profetizamos em nome de Jesus, Senhor, é para a saída, Senhor, deste país, a entrada no Brasil, Senhor. Meu Pai, o tempo que vão ficar ali, Pai, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, e já profetizamos as tuas bênçãos, Senhor. Senhor, tu sabe, Senhor, quando elas voltarão. Senhor, é tudo que sabe porque tu tens o controle dessas vidas, Senhor. esteja com elas, com as famílias, abençoando, Senhor. É bem verdade, Senhor, que fica, Senhor, o nosso coração apertado, mas nós sabemos que tudo está dentro do teu controle. Tudo, Senhor, está dentro da tua vontade, porque tu tens o poder soberano sobre essas vidas, Senhor. Esteja com elas, esteja conosco aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, Senhor, as tuas filhas, para esta viagem que elas irão fazer, Senhor. Que o teu nome possa ser, Senhor, Pai, glorificado, aonde elas estiverem, Senhor, ali no Brasil. Senhor, a outra noite, eu só vou cobregar, Senhor. Ali, Senhor, o Senhor possa também abençoar a tua serva. Senhor, a outra lisa foi estar. Ali, o Senhor possa estar abençoando estas jovens, Senhor. Oh, Pai, livra de todo o acidente, livra de toda a selada do inimigo contra essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, é que nós já te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Pela vida das nossas irmãs. Deus abençoou isso. Pode voltar para os seus loucados. Amém.